O Caravana Sênica é um programa. Ele surgiu a partir de uma necessidade do curso do ensino de licenciatura em teatro à distância. Na época eu era coordenadora do curso. E a gente sentia muita dificuldade, a gente percebia que os alunos tinham muita dificuldade de uma compreensão mais ampliada do que era fazer teatro e do que era ensinar teatro. Então esse programa de extensão veio nesse sentido, um pouco para atender essa necessidade desses estudantes de ter mais vivência prática dessas atividades relacionadas a teatro e de como isso também poderia reverberar nos objetivos deles de trabalhar ensinando teatro. Então foi criado esse programa que se chama Caravana Sênica, o NB em Trânsito, onde a proposta é levar várias atividades que são desenvolvidas dentro do Departamento de Artes Cênicas e do Instituto de Artes para os polos e ao mesmo tempo trazer os estudantes para um pouco provocar um intercâmbio entre os estudantes do ensino à distância e do ensino presencial. Esse programa, o Caravana Sênica, ele é feito de três projetos. Um dos projetos chama-se Caravanas Mediadas, onde a gente trabalha basicamente com mediação de espetáculos artísticos, de espetáculos de teatro, performance e dança. Então qual é a proposta dele? A proposta dele é trazer os estudantes dos vários municípios que estão vinculados ao polo de ensino à distância e ao nosso curso, para passar aqui em Brasília sete dias, onde esses sete dias eles assistem espetáculos todos os dias, espetáculos de teatro, e durante o dia a gente desenvolve debates e realiza um programa de mediação com eles. A gente tem uma parceria do Festival Sena Contemporânea, que é um festival nacional extremamente importante e agora ele está entrando na rede mundial. Então é um festival que traz espetáculos top, que está acontecendo no mundo, de teatro. Então, quer dizer, esses estudantes têm a oportunidade de assistir esses espetáculos nacionais e internacionais e discutir e debater sobre esses espetáculos. Então esse é o projeto Caravanas Mediadas. Então o estudante, ele vem, assiste a esses espetáculos. Além dos espetáculos, ele pode também participar de oficinas, que são ministradas por artistas que vêm para o festival. Então, quer dizer, eles saem daqui com uma visão totalmente diferente do que é fazer teatro, porque também as discussões, os debates, eles alimentam essa discussão, essa reflexão sobre o que é fazer teatro. E como também transformar o programa de mediação, a proposta dele é você encontrar no espetáculo teatral ferramentas pedagógicas, onde você possa levar uma discussão para dentro de sala de aula. Então a nossa proposta é que esse estudante, ele venha, ele aprenda a fazer a mediação de um espetáculo e ele realize uma ação lá no município dele, como contrapartida à participação dele nesse projeto, lá no município dele ele vai organizar e produzir uma ação de mediação, onde ele leve estudantes de ensino médio ou de ensino fundamental ou básico, isso depende do espetáculo que ele selecionar, ele leva esses estudantes para assistir os espetáculos e realiza um debate com esses estudantes a respeito do espetáculo que está sendo assistido. Então esse é um dos projetos. O outro projeto é o Caravana de Espetáculos, que é um projeto que ele seleciona, ele promove o intercâmbio entre os estudantes do ensino à distância e do presencial na medida em que ele produz e ele tenta levar os espetáculos que são montados aqui pelos estudantes do presencial. Então esses estudantes eles montam esses espetáculos e a gente leva esses espetáculos para os municípios onde a gente tem o polo do ensino à distância. E aí esses estudantes que estão lá, do ensino à distância, fazem, preparam a mediação desses espetáculos que estão indo. Então os projetos eles funcionam como se fossem uma rede, um pouco depende do outro. Então se o estudante ele veio para Brasília, ele fez todo um programa de mediação, ele vai para o município dele, realiza uma ação de mediação e além disso participa de toda a produção, de toda a cadeia produtiva, de levar esses espetáculos daqui para lá também. Então ele cuida da produção, ele cuida do contato com as escolas do ensino médio para levar os estudantes do município dele para ir assistir esses espetáculos. Ele cuida, ele elabora todo um programa de mediação, onde esses estudantes que eles estão levando para assistir os espetáculos, vão ter debate, depois vão ter contato com esse elenco que foi daqui e apresentou um espetáculo. Então essa é a atividade do caravana de espetáculos. Além da gente levar daqui de Brasília para os municípios, a nossa proposta também é trazer dos municípios para cá. Esse caravana de espetáculos, ele tem uma parceria com outro projeto de extensão aqui no departamento, no Instituto de Artes, que é o Idas e Vindas, que também promove esse intercâmbio, esse trânsito de espetáculos que são montados dentro do departamento para as cidades satélites, para o entorno do Distrito Federal e agora a gente está levando para os municípios. Então ele também funciona em parceria com outros projetos. E o caravana de oficinas, a proposta dele é levar oficinas de professores que tenham projetos de pesquisas dentro do departamento, a gente leva oficinas intensivas para os polos e não são direcionadas só para os estudantes do nosso curso. Aí ele amplia um pouquinho mais, onde o objetivo é atingir também professores de artes do município, atores e atrizes do município e os estudantes do curso do Ensino à Distância. Então o professor vai, a gente tem lá o grupo, o tutor e a coordenadora do polo sempre nos auxiliam com a divulgação dessas oficinas e o professor passa lá três, dois dias desenvolvendo essa oficina com esses estudantes, com quem participa e com a comunidade. Mas o intuito do caravana de oficinas é um pouco aprofundar nos conteúdos pelo qual o aluno passa dentro do curso e não tem a oportunidade de realmente aprofundar naquilo. Todas as ações dos projetos do Caravana Sênica, a nossa intenção é sempre provocar um desdobramento daquela ação. Então os professores que dão essas oficinas, eles são orientados a deixar com esse participante, com esse aluno, com esse candidato que vem fazer a oficina, a deixar uma tarefa para que ele possa dar continuidade àquilo que ele viu ali dentro daquela oficina. E essa tarefa é acompanhada pela plataforma Moodle. Então o que a gente faz? O professor vai da oficina, ele dá uma série de sugestões sobre ações que eles possam ter com aquilo que ele realizou ali dentro da oficina e aí esse aluno vai promover uma ação no município dele a partir dessa oficina que ele teve. E aí a gente acompanha pela plataforma. Por meio de pedindo registros do que eles fizeram, por meio de relatórios que eles escrevam e falam como foi a ação, um diálogo através de um fórum dentro da plataforma. Então a gente vai estabelecendo essa comunicação pela plataforma. Principalmente para o projeto de mediação, que é o Caravanas Mediadas e o Caravana de Espetáculos, que usa a ferramenta de mediação para eles estudarem a linguagem teatral, estudarem os conteúdos da linguagem teatral, isso tudo é feito pela plataforma. Então, por exemplo, se vai um espetáculo daqui para o município dele, a gente já coloca na plataforma o espetáculo que ele tem que assistir, porque ele vai ter que estudar aquele espetáculo para trabalhar e elaborar um programa de mediação. Então ele tem que saber o que aquele espetáculo trata, quais os temas que tratam, quais os temas que poderiam surgir a partir do espetáculo para discussão com os estudantes do qual ele vai levar para assistir o espetáculo. Então ele faz toda a elaboração do programa de mediação, ele faz pela plataforma com orientação da gente aqui. Então, quer dizer, o coordenador pedagógico do projeto também está, de alguma forma, alimentando esses estudantes a partir de textos. A gente também envia textos, olha, vamos ler esse texto, vamos entender como é que faz essa mediação, o que a gente pode pegar em termos de tema para discutir, quais as ferramentas a gente utiliza para elaborar essa mediação e quais as etapas de uma produção para realizar essa ação de mediação. Então isso tudo é via plataforma. Todas essas discussões e os fóruns são todos pela plataforma. Mas em termos da ferramenta tecnologia mesmo, ela é usada mais como esse, a plataforma Moodle mais como esse intermediador das discussões e debates. É o que nos facilita esse contato, porque esse programa foi criado exatamente por essa necessidade do contato, porque teatro é uma atividade coletiva. Então a gente precisa do contato, a gente precisa de estar ali frente a frente, a gente precisa fazer com que esse aluno vivencie as atividades práticas. Não dá para ficar só pela plataforma, não dá para ficar só pelo texto. Ele tem que assistir, ele tem que apreciar, ele tem que vivenciar. E então, para que ele consiga, de fato, realizar alguma atividade dentro disso. Legenda Adriana Zanotto